Vai ser realizado na próxima segunda-feira, e Governador Valadares, a caravana do resgate com o Bispo Wagner Negrão. A iniciativa é da Igreja Universal e o Rony São Piero vai conversar ao vivo agora com o Pastor Salles e trazer detalhes pra gente. Que alegria receber aqui ao vivo o Pastor Salles, Rony, que é um grande amigo meu. Transmita meu abraço a ele aí. É isso, Nico. Boa tarde pra você e a todos, mais uma vez, e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. O Nico tá mandando um abraço pro senhor, desde já. Vamos lá, Nico. Ao meu lado aqui está o Pastor Salles. Ele vai explicar pra gente, Nico, como vai funcionar a caravana do resgate que será realizada com o Bispo Wagner Negrão. Pastor, boa tarde. Obrigado por conversar conosco aqui no Balanço Geral. Explica pra quem tá em casa o que é a caravana do resgate. Boa tarde pra você, boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral. A caravana do resgate é pra você que precisa resgatar a sua autoestima, o seu casamento, a sua saúde. Você é um empresário, um comerciante, um lojista que você tá perdendo e você precisa resgatar o seu casamento. Algo que você perdeu. Então, a caravana do resgate é justamente pra isso. E eu tenho certeza que Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida. Você pode estar conosco nesse dia 28. Essa é a caravana do resgate. Pastor, qual é o local que vai ser a caravana? Qual o horário que vai começar? Vai de que horas até que horas? Então, essa caravana vai acontecer na Avenida Brasil, número 3797, aqui no centro de Governador Valadares, na nossa Catedral da Universal. Então, esse é o endereço, Avenida Brasil, 3797. Esse local é de fácil acesso e eu tenho certeza que, meu amigo e minha amiga, você estando conosco, a sua vida será grandiosamente abençoada. Anote aí na sua agenda para que, nesta segunda-feira, desmarque qualquer compromisso. Você de Governador Valadares, você das cidades vizinhas, Vale do Aço, Vale do Mucuri, parte da Zona da Mata, você é o nosso, a nossa convidada mais que especial. Então, feito esse convite aí, pastor, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Uma boa tarde para o senhor. Então, Nico, feito o convite do pastor para quem está em casa, seguir essas informações, essas orientações e comparecer lá na Igreja Universal. Nico, eu volto com você. Ô, Ronerson, pode confirmar com o pastor Salles aí, estou falando de viva a voz, já confirmei com ele pessoalmente a minha presença aqui, ao vivo para o nosso público. Conta com a minha presença lá para prestigiar esse evento. Será uma boa oportunidade de estar com todos eles lá. Agradeço mais uma vez. Obrigado ao Ronerson. Então, vamos lá.